A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia pessoal É dia 5 Nos promoções do Steam E como tal Novas promoções surgiram hoje Destaque para Chivoli Quem é que não gosta de ele estar feito um maluco com uma espada na mão Pará GATÁ Até amanhã pessoal E boas gotanas A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL lamation Veja novo Si O Saib O Saib O Saib O Saib Aworld Mãe! Você deve se retirar agora! Os dias de sua rampa já estão terminando. Mãe! Agora, nós vamos terminar. A CIDADE NO BRASIL 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 It is a good day to die! It is a good day to die! It is a good day! It is a good day to die! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto